Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aliar a matéria de língua portuguesa com arte, tá bom? Então, olha só, vocês estão vendo aí uma dobradura, mas primeiro a Tia Lê vai pedir para vocês fazerem uma leitura de um pequeno poema, tá? Então, vocês vão fazer a leitura, depois a Tia Lê pode perguntar algumas coisas para vocês ou vocês vão ter que interpretar com desenho, fica a critério de vocês, tá? A resposta de vocês, vamos lá. O nome do poema. Estão conseguindo? Está indo muito rápido. Então, acho que eu vou perguntar para o meu aniversariante de amanhã, não é, Antônio? Do que se trata, Antônio, o poema? Certeza, né? Você é craque. Isso, uma flor. Como ela se sente? Solitária? Por que será que ela está se sentindo solitária? O que é solitária? Sozinha? Por que será? Todas as amigas estão no jardim, só ela sozinha no vaso? Então, se a Tia Lê pediu para vocês fazerem uma interpretação do poema com desenho, o que vocês deveriam desenhar? Isso, uma flor dentro do vaso, olhando da janela. Para onde que ela está olhando? Um canteiro cheio de flores, que são as amigas dela, não é? Então, isso aí a Tia Lê poderia pedir, se fosse na sala, um ditado do poema. Vocês poderiam, a Tia Lê pediu, deixar só na lousa e vocês iam lendo e iam fazendo perguntas. Poderia ser um poema fatiado, um poema com lacunas para vocês preencherem, tá bom? Aqui a gente vai ficar fazendo só a leitura. E a nossa parte de arte, que seria interpretando com o texto, o poema, interpretando com o desenho, nós vamos fazer uma dobradura que vem logo no vídeo a seguir, tá bom? Então, Antônio, aniversariante de amanhã, um beijo. Pessoal, manda lá para o Antônio, no grupinho lá das mães, manda para a Flávia, parabéns para o Antônio. E está chegando outro aniversário também na segunda, né? Um beijo, pessoal, tchau.